A segunda turma do Supremo Tribunal Federal adia julgamento do pedido de liberdade de Lula, que questiona a imparcialidade de Sérgio Moro. Proposta de soltar o ex-presidente antes da análise do pedido foi rejeitada. Em audiência na Câmara dos Deputados, o jornalista Glenn Greenwald afirma que o ministro Sérgio Moro era o chefe da Lava Jato. Esse material já mostrou e vai continuar mostrando que Sérgio Moro era o chefe da Força da Lava Jato. Presidente Jair Bolsonaro revoga decreto que facilitava o porte e a posse de armas. O tema deverá ser tratado em projeto de lei e a ser mandado ao Congresso. Casal que mantinha idosa em cárcere privado é preso no interior de São Paulo. Dumpler também vai responder por esterionato e tortura. Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro rejeita impeachment do prefeito Marcelo Crivella. O chefe do governo do Irã chama o governo dos Estados Unidos de retardado mental e Donald Trump responde com ameaça de devastação. Estudo conclui que quem perdoa corre menos risco de sofrer infarto. Guardar rancor pode literalmente machucar o coração. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Um cabo da polícia militar morreu ao levar um tiro de um ladrão em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. Pouco tempo depois, na mesma região, quatro suspeitos foram mortos por policiais militares. Três criminosos foram presos. O homem suspeito de matar o soldado Vitor de Oliveira Farias entregou-se na noite desta segunda-feira. E segundo a polícia civil, Alain de Souza Martins, de 18 anos, confessou que atirou num policial militar. A polícia pediu a prisão do homem que atirou em dois policiais em São Paulo. Ele abriu fogo da sacada do apartamento depois de uma briga sobre a venda de um carro. Um casal foi indiciado e preso em Vinhedo, no interior de São Paulo, pelos crimes de estelionato, tortura e cárcere privado. Os dois mantinham uma cuidadora de idosos presa num porão havia 20 anos e usavam os cheques da conta bancária da mulher. E está recebendo ao filho psicológico. A deputada federal Flor Delis defendeu os filhos em uma entrevista à imprensa, em que falou sobre a morte do marido, o pastor Anderson do Carmos. Investigações apontaram que a mãe e o avô da menina que morreu após cair em uma poça de gasolina na Baixada Fluminense, eram integrantes do bando que furtava combustível. O caso aconteceu há dois meses. Dados divulgados hoje pela organização Todos pela Educação, mostram os principais desafios que devem ser enfrentados para o Brasil avançar na qualidade de ensino. Em muitas de nossas cidades, o valor investido por aluno está abaixo do considerado satisfatório. O presidente Jair Bolsonaro determinou que policiais federais tenham regras especiais de aposentadoria. As alterações serão feitas no texto da reforma da Previdência, que está em discussão na Câmara dos Deputados. Na terceira sessão de debates na comissão... O presidente Jair Bolsonaro revogou os decretos que flexibilizavam a posse e também o porte de armas e que haviam sido suspensos pelo Senado. Essa decisão foi tomada horas depois do porta-voz da presidência afirmar que Bolsonaro não tinha a intenção de editar um novo decreto com mudança. O grupo formado pelas maiores economias do mundo. O jornalista americano Glenn Greenwald, do site Intercept Brasil, foi hoje a uma audiência na Câmara em Brasília para responder aos deputados sobre o vazamento de mensagens atribuídas ao ministro da Justiça Sérgio Moro, na época em que Moro era juiz da Operação Lava Jato no Paraná. O ministro e ex-juiz Sérgio Moro continua em viagem oficial aos Estados Unidos. O Ministério da Justiça disse que não irá comentar as declarações do jornalista Glenn Greenwald. O militar da aeronáutica foi detido hoje no aeroporto de Sevilha, na Espanha, por suspeita de envolvimento no transporte de drogas em um avião da Força Aérea Brasileira. O Ministério da Defesa determinou a instalação de um inquérito policial militar. Uma empresa de segurança digital que atua nos Estados Unidos e em Israel identificou uma invasão de hackers no sistema de operadoras de telefonia de todo o mundo. O presidente do Irã chamou a Casa Branca de retardada mental, um dia depois que o governo dos Estados Unidos impôs sanções contra o líder supremo do país. Terror no mundo. O grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 virou uma disputa política entre o presidente Jair Bolsonaro, que quer levar o prêmio para o Rio, e o governador João Dória, que tenta manter a prova em São Paulo. Hoje, essa novela teve mais um capítulo. Só a cavalo. Quem perdoa, corre menos risco de sofrer infarto. Pelo menos é o que revela uma pesquisa inédita da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. É isso aí. E a seguir, prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, escapa de impeachment e continua no cargo. O Supremo Tribunal Federal nega dois pedidos de liberdade do ex-presidente Lula. Você vai ver já já. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu agora há pouco manter o ex-presidente Lula preso, enquanto não analisa a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. E vamos então ao vivo agora, a Brasília, falar com o repórter Galton Cé. Boa noite, Galton. Foram então dois pedidos de habeas corpus analisados hoje. Pois é, Nascimento. Boa noite a você, boa noite a todos. Foram dois pedidos de habeas corpus, mas apenas um foi analisado completamente. O pedido de liberdade que pedia a suspensão de Sérgio Moro, então o juiz do caso, esse não foi analisado completamente. E como o Supremo Tribunal Federal vai entrar em recesso, esse HC só poderá ser julgado então no segundo semestre, mas ainda não há uma data definida para isso. Por conta disso, a defesa do ex-presidente Lula pediu que ele respondesse a esse período em liberdade, mas o pedido foi negado pelos ministros da segunda turma do Supremo. Já o outro habeas corpus é em relação ao ministro do Superior Tribunal de Justiça, e é o que a gente vai ver agora na reportagem. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro rejeitou mais um pedido de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella. Os vereadores analisaram três denúncias envolvendo contratos de publicidade com a prefeitura. Veja instantes, goleiro do Fluminense é apanhado no exame antidoping por uso de cocaína. E as homenagens a Michael Jackson, a morte do rei do pop completa, 10 anos. E a gente volta já já. Uma menina de 14 anos foi torturada e assassinada em uma praia da região metropolitana do Recife. As suspeitas, que são duas adolescentes, registraram as agressões com o celular e publicaram as imagens na internet. Vado por ciúmes. O goleiro Rodolfo do Fluminense foi flagrado no exame antidoping e a suspeita é de uso de cocaína. O atleta está suspenso preventivamente. Ele teve um contrato de trabalho suspenso. Fãs de todo o mundo hoje lembraram da morte do cantor Michael Jackson, que aconteceu há exatos 10 anos. Pois é, mas esse dia de homenagens, ele também foi ofuscado por denúncias de pedofilia contra o chamado rei do pop. O dia foi de encontro... Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite, Brasil. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.